Olá, meus amores! Aqui quem fala é a Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil, da adolescente, da família, e hoje eu vou responder a pergunta que eu tenho recebido muito nesses últimos meses. Dani, onde é que compra a paciência? Vamos falar sobre isso? Será que dá para comprar? Oi, turma! Antes de mais nada, se inscreva aqui neste canal, dê alerta neste sino. Isso é muito importante para que tudo o que a gente faz por aqui possa atingir mais pessoas e essa é a intenção. Seja semente potente aí na sua casa e na casa de muitas famílias. Estamos juntos! No YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Você pode fazer download de tudo e reunido na palma da sua mão no nosso aplicativo, gratuitamente. E estamos juntos! Está acabando, eu nem acredito, nossa gente, no nosso querido curso online. As inscrições terminarão. Para quem quiser viver este último ano de curso neste formato, no dia 30 de março de 2024. E o nosso curso, desse jeito, depois de sete anos e nunca fechar este carrinho, terminará em março de 2025. Temos encontros toda semana e um suporte extraordinário de acolhimento para a gente mudar a direção do nosso coração. Mas calma, vem novidade por aí. Estou também lançando um projeto que vai na direção de tratarmos com profundidade deste assunto, a paciência. A gente não quer mais explodir. Então, em breve, teremos notícias por aqui, muito em breve, dessa mentoria que vai chegar para a gente começar por esse assunto espinhoso que é a nossa paciência e as nossas explosões. Certo? Então, você está convidado a participar de tudo. Tem gente me escrevendo, Dani, dá para fazer um combo? Vou descobrir e volto aqui para vocês. Mas esperem, aguardem. Vem novidade por aí. Está chegando perto, saindo do forno. Estou muito feliz, muito satisfeita. Ah, encantada, animada, acelerada, cansada também com tudo que estou montando para vocês, mas está saindo tudo com muito amor. Aliás, como sempre foi, como sempre será, se Deus quiser. Hoje, meus anjos, nós vamos falar que não tem ladinha, não dá para comprar paciência. E, obviamente, se a gente pensar pela porta dos nossos temperamentos, a gente vai ver que uns vieram com mais paciência, outros com menos. Mas entendam, a paciência, que a gente está pensando como o antídoto da explosão, ela não é a paciência, as pessoas mais pacientes no temperamento, isso não evita explosão. Você sabia disso? Isso vai evitar a explosão fogo de artifício, do impaciente que já bota para fora, já fala bravo. Mas, quem tem paciência alta no seu temperamento, constrói vulcão e erupção. Demora, mas o dia que essa explosão vem para fora, ela é avassaladora. Então, de um jeito ou de outro, estamos todos convidados a lidar com as nossas violências. E a paciência nada mais é do que ganharmos tempo para que as nossas respostas, seja ela num curto prazo, num rapidíssimo prazo, ou em médio e longo prazo, possam ser respostas adequadas, possam ser respostas santas, como diz Vitor Frankl, perante os estímulos que recebemos, como diz Marshall Rosenberg. Tudo à nossa volta é estímulo. E como agimos perante eles é de total e absoluta responsabilidade de cada um de nós. Isso nos convida a sairmos da justificativa das nossas atitudes e a montar, sim, um espaço de desenvolvimento, de recursos internos, para que saiamos dessa dinâmica, da indignação que vem depois da frustração, que mostra o nosso coração tão centralizado, o nosso mundo cheio de script e que, a partir da frustração, despeja com força e briga, a partir da porta do seu temperamento, despeja na intenção de brigando com a realidade e transformá-la para tentar fazer ser o que a gente queria que fosse. Esta luta, gente, ela é uma luta que todos nós enfrentamos de uma maneira ou de outra. Essa luta para que a gente não caia mais na armadilha, de agredir, principalmente as pessoas com quem mais temos intimidade e as pessoas, portanto, que mais amamos, é uma luta diária. Entender este processo, mapear este caminho é o que vai nos possibilitar, sim, desenvolvermos recursos para lidar com mais paciência, com mais tempo, com mais misericórdia, com mais compaixão, tanto com nós mesmos quanto com a realidade que se apresenta. nesses anos todos, obviamente, nenhum de nós quer continuar caindo no mesmo buraco. A gente quer andar por outra rua, não é verdade? E a construção desta outra rua, diferente do que muitos de nós imaginam, era só o outro não me provocar, era só o outro parar de fazer o que faz. Nós vamos construir um caminho por uma rua nova, cuidando de nós primeiro, transformando o nosso próprio coração. Este tem sido o meu convite por aqui, este tem sido o meu convite no curso nesses últimos sete anos e será o meu convite profundo para a mentoria que está chegando. Será um prazer ter você junto de mim. Para a gente começar a aquecer os motores, escreve aqui embaixo quando foi a última vez que você explodiu, o que te frustrou. Certo? Vamos junto? Vai ser um prazer te acompanhar bem de perto e daqui a pouco vem tudo isso estruturado para você poder fazer parte desta grande família que vai entrar de cabeça nesse assunto para gerarmos grandes transformações primeiro em nós e depois na nossa casa, na nossa família. Será uma casa de paz. Graças a Deus por isso, agradeço muito a Deus o meu coração e espero te encontrar no próximo vídeo agradecendo todas as oportunidades de aprendizado que vão acontecer aí hoje na tua vida e por aqui também, é claro. Um beijo, fica com Deus, até a próxima. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe as ideias. Tchau! Tchau!